98. Futebol Clube O Cruzeiro tá terrível, terrível, terrível Portantes os reis, o minhoque, o troduro e o magalhães que marcou E darei o Chewbacca O Guarani, o Guarani Nenhum pontinho, o Barcelona agora é o Guarani O Guarani, o Guarani Mancina e Dimas vão rodar e o Lucha vem aí Foi palhaçada, tá uma baba Desmancharam o meu time, não dá pra ganhar Pré-temporada, durou uma cara Só tem bagaço, o Montijo vai se mandar E até na defesa o chute pra cima, a zaga consegue errar Ei, Cruzeiro tá terrível, terrível Portantes os reis, o minhoque, o troduro e o magalhães que marcou E darei o Chewbacca O Guarani, o Guarani Nenhum pontinho, o Barcelona agora é o Guarani O Guarani, o Guarani Mancina e Dimas vão rodar e o Lucha vem aí Noventa e oito Futebol Clube Futebol Clube Futebol Clube